Para a equipe do Vida Louca, para cima do Perinovo, estamos de volta, aquela respiradinha, aquela paradinha para tomar aquele gás Começou! Volta a rolar a bola aqui na Copa Laúza, 0 e 40, segundo tempo do primeiro jogo O Perinovo 03 para a equipe do Vida Louca, uma vantagem muito boa para o primeiro tempo Estávamos trocando aquela resenha aqui do intervalo, vendo que os técnicos conversam com as equipes E o que me parece, a equipe do Vida Louca é um dos favoritos ao título desta competição, não é mesmo, Félix Mello? É, conversando com todos os caras, o Claudinho, o Centervante, o Ailton, tudo, é tudo cara que... Os caras jogam em 30 times É, pode escolher time para jogar É, o que acontece, são caras que se foda, você vê o biotipo dos caras, não tem cara gordo no time É tudo cara que pode dizer Aquele esquema, é cara que não foi profissional, mas não teve a forma, tudo que o time pode ser jogado Faz muito tempo que está jogando Os caras não estão chutando, você não vê os caras brigando em campo, é muito difícil você encontrar isso É um dos fortes candidatos aí, a conquista dessa Copa Luziano 40 Olha ele aí, vem Claudinho, toca a bola na frente, volta mais atrás ali, no camisa número 612 Vem trabalhando aqui, do Vida Louca no campo de defesa Bola que os lados, nossa, que matada do Ninho Que matada do Ninho E recebeu, toca na frente Tentava a bola para o Ailton, brigou, recebeu de novo, conseguiu recuperar Na frente do Ninho, levou a linha de fundo, vai fazer o levantamento, entrou sozinho a cabeçada Ei amigo, não dá não A cabeçada, ele entrou sozinho agora Claudinho e Pérez Quase, quase, mas perdeu o quarto gol do Vida Louca É aquilo que nós falamos no início da jornada aqui Vamos aí, vamos aí meu O fundo cruzou o Claudinho sozinho, dava tempo de matar O Claudinho é o cara que eu já acompanho ainda O Claudinho, o Claudinho, o Claudinho O Claudinho, o Claudinho, o Claudinho Mas a gente chega no campeonato de lá, os três jogos que nós fizemos Tá bom né, tá valendo Toca a bola roja, o camisa número 20 ali, o Fernando Ele vira no meio, quem recebe é o camisa número 5, o Titana Titana vira do outro lado aqui, recebe o Ninho, vai fazendo a marcação Pediu o lançamento O lançamento era para o Ailton, ele não chegou Essa bola esticada assim não chega né, bispo? Não, mais que isso, vou conectar ali realmente o cabeceio do Claudinho Ele se posicionou ali para dar um peixinho e acabou mandando um furão Mas... Olhou, olhou, olhou e acabou no mostrado É, mas vamos falar que a bola só chegou lá para ele cabecear Por causa da inversão de bola do número 4, Café Esse zagueiro tem uma qualidade no passe de direita e de esquerda, rapaz Esse é o mais impressionante É bom ficar de olho, viu? Muito bom zagueiro esse número 4 Eu ousa dizer que o Vida Louca e o Red Beat é um dos times que vai chegar para brigar Pelo que a gente viu até agora É, realmente pelos jogos que a gente acompanhamos, Red Beat, Vida Louca Mas digo mais, eu já vi bons jogos também O 9 de julho, esses dias continuam, lá vem Peri Lá vem a equipe do Peri, Diego bateu A bola passa O goleirão da equipe do Vida Louca O do Sol olhou Ela passou Vai chegar o Rogério Tentou sair, saiu jogando errado O levantamento de novo Subiu de cabeça, afasta a zaga Afasta, Café A bola está dentro da área ainda A equipe do Peri Levou a linha de fundo, o Diego tentou bater de novo Gugu, tranquilo no centro do goleirão da equipe Félix Boa Vida Louca Chamou, falou, vispou Félix estava citando realmente os times que vão levar mais perigo aí Realmente o time do Vida Louca, muito bom time Temos aí também o Red Beat Ouça dizer que o Lausanne, já vi bons jogos do Lausanne E também o 9 de julho, o último jogo que a gente fez no 9 de julho Um time completo Rapaz, mota Que jogador Temos bons times aqui E acredito talvez eles que sejam os 4 times que vão chegar aí no final Eu acompanho o 9 de julho também, gostei bastante Lá vem bola pra Diego Recebeu, foi pra dentro da área Já tá Enfim, tô na força No jeito Dá um rico na bola O Rogério corta de lá A bola volta de novo pra equipe do Peri Recebeu aqui Cabecinha Cabecinha do lado esquerdo Vem trazendo por dentro Lá vem a equipe do Peri Tentando diminuir Tão uma chamada de bola Que estão tentando correr o máximo O Mineiro Recebeu Tocou na mão de fundo Quem recebe é o Iloi Ele toca no meio Diego Recebeu Chega o Xande É o Rio Arbio que marca Mão na bola do camisa número 10 E capitão Vida louca falta Perigosa pro Peri É a falta do Xande Que chegou no Diego Que no nosso anterior ali Jogando sozinho Colocou uma bola na trave Do goleiro Gugu E o Peri vem com tudo Não quero nem saber Todo mundo sabe Que o time do Vida Louca É um time um pouquinho superior Mas o time do Peri também É um time que não Não se deixa abalar Ou seja É time de quebrada Jogo de quebrada Você não pode vacinar O time do Peri Muito bom time Nós falávamos isso aqui No último jogo Como o segundo tempo O segundo tempo Eles jogaram Com um time gigantesco A gente quer que esse time Tenha aproximação Porque esses atacantes O meio de campo É muito bom Só que é um time Que os volantes Os laterais Acabam ficando Numa linha de quatro Lá atrás E não sobe de jeito nenhum Eles ficam amarrados Isso é o que acontece Com os times Por isso que às vezes Até o perdimento O que que acontece É obediência tática O time do Vida Vai lá Lavei cabecinha Na cobrança de falta Bateu Uma grande defesa Do Vida O cabecinha Bateu Como manda O figurino Pé Por cima da barreira O Gugu Tava esperto Pegou uma grande defesa Se o cabecinha bate Um pouco mais forte Só me mostra o filho aqui Adorou Toda um pouquinho aqui O que que é que acontece Time de quebrada Você não pode vacilar Se vacinou Só me jogando É lógico Sem dúvida É lógico É lógico É lógico Só pedir que cedá É 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 só pedir que cedá Sempre foi ótimo O time do Alvinegro Perdeu três oportunidades O retorno do final E ganhou o jogo de virado Aproveitou a chance Futebol é assim É Por isso que futebol é apaixonante Félix Chamou Vamos pegar esses times Que nós citamos aí Quatro times talvez de chegada É E dá uma olhada na tabela aí Fala como que estão Esses quatro times aí na tabela Pega esses nomes aí Vamos dar uma olhada na tabela Porque assim Nome e jogar bonito Não quer dizer nada Né Em questão de classificação De pontuação Vamos tentar passar aqui Para os nossos amigos ouvintes Como que está a tabela Com esses times aí Joga hoje com o Jardim Vivão Se ele ganhar O Jardim Vivão Não tem nenhum ponto Só o Jardim vai para sete pontos Ele fica em segundo lugar E depois o Tô Envolvido Joga com o Dragões Ou seja Em cima da O Dragões tem quatro E o Tô Envolvido tem seis Agora vamos pegar a chave do Perito Quando ele passa a vitória Ele vai para a liderança Só que ele aumenta No saldo do Perito Realmente ele passa Só o Jardim Vivão Ele vai para seis pontos E fica do lado Lá com o Miolo Que é uma grande equipe Que é uma grande equipe Que é uma grande equipe É Ou então Esse jogo aí Que você falou O último jogo do dia Tô Envolvido em Dragões É oito e oitenta Né Porque se o Tô Envolvido vencer Ele abre cinco pontos De vantagem Agora se o Dragões vencer Passa por um ponto Para frente E no grupo um A gente falou Esqueceu de falar Do Inajá O Inajá Tem seis pontos O Tô Envolvido em Dragões Vê se dá O Inajá ganhou ontem De novo Ganhou né O Bispo Eu mandei o resultado Mandou Mandou o resultado O Inajá ganhou ontem Foi para nove Empatou com o Red Beat É um time que também vai brigar Nessa chave E o Red Beat Joga de Brasileiro Inajá Três a zero no Caju E Redondo Dois a um novinheiro Três gols do Fabinho O Fabinho O Fabinho tá demais O Fabinho tá deitando Artilheiro do campeonato Félix Mello Aproveitando aqui Para agradecer Os nossos amigos Ouvintes Nossos fãs Nossos seguidores Instagram crescendo Cada vez mais E sim amigos Sim Atingimos a marca De dez mil Fãs e seguidores Parabéns Vamos essa semana Fazer um vucu-vucu Eu, Luiz Bispo Félix Mello Nosso presidente Master Acionista Master Fazer lá realmente A nossa promoção O nosso sorteio Passaremos aí Mais informações Ô Félix É legal falar que A gente tá atingindo Um patamar aí Com nossos amigos Ouvintes Nossos fãs Que chamou Falou Pediu Missão dada Missão cumprida Você viu? Não tivemos nem um mês Fizemos nem 15 dias De promoção É um número Muito legal E agora Com os nossos projetos Com os nossos projetos Em breve Novidade aí Arrumamos Tamo arrumando a casinha Vamos de princípio Que nós estamos fechando Tem pelo menos Um programa diário Por dia No finalzinho da tarde Rodando toda a equipe Do Datafruit Sorocaba São Paulo Fora do Oeste Portugal Nós vamos fazer um programa Muito legal Sabe o que é gostoso Nós temos aí Além dessa casinha diária Nós temos aí Pra entrar Um possível aplicativo Não é isso? Aí você pensa comigo Poxa Se essa galera É tão Né Assídua Acompanha a gente Segue a gente A gente tá crescendo Cada vez mais Você acha Desse jeito Em menos de 15 dias A gente atingiu Na Marques 10 mil A gente chamando eles Junto com a gente Pra curtir o nosso aplicativo E lá Você acha que eles vêm juntos? Você tendo todas as redes sociais E as ferramentas Eu sorteio uma camisa Por dia É Essa galera é sensacional Eu sorteio uma camisa De time por dia Vamos fazer Essa galera participar Agradecer Mas Essa é a ideia Do Datafruit A gente é com os parceiros E ter premiação diária Sem dúvida E não podemos deixar De citar nossos amigos Italo Messi Wild José A galera que curta Junto com a gente Nossas redes sociais A galera Volcendo um jogador de futebol Futebol é arte Osadia faz parte Boleiros Depressão Fute Osadia lá do Instagram Ou seja Nós juntos somos mais fortes Agradecemos a audiência Toda essa galera Que nos acompanha Agora cada vez mais Com conteúdos diários E com programação Ali nos nossos conteúdos Sobre o que acontece Dei Meliano Barça Cristiano Ronaldo Melhor da UEFA E é isso Juntos somos mais fortes Vamos voltar a fazer o FIFA Vamos voltar a fazer o FIFA Sem dúvidas Será que essa semana já volta? Será? Que empresa? Que fase? A bola voltou a rolar Que estava no chão O jogador Boa palinha de fundo O Rogério tentou o levantamento Corta a defesa da equipe Do Peri É escanteio Para fazer a cobrança Peter deu o corte ali Escanteio Lá do lado esquerdo Félix Adalto na bola Adalto na bola Foi o levantamento ali Do time Do Vida Louca O Peri colocou para fora Vai o Adalto na bola Já cobrado Cortinho Lá veio o Vida Louca Lá veio o Vida Louca A bola tenta para frente ali Na linha de fundo O Código Recebeu o Código Vai voltando O Rogério Linha de fundo Tiro de meta Abraçando mais uma vez Os nossos parceiros Os patrocinadores Sempre que falam Que a galera está curtindo Também tem uma parte Dos nossos parceiros Que estão com a gente Os Os Parças A Tera Corretora de Seguros Ex-Priodas Lava Rápido Trevo E Emporio do Churrasco BRM Info Informática E Segurança SC9 Contável Auditoria E Contabilidade Element Fitch E também Macmi Acessoria Representação E Empresarial Macmi Acessoria MACM Acessoria Representação E Empresarial Com a gente MACM Exatamente Eu corrijo Não dá pra Depois que falar Que Empora do Churrasco Na Churrascaria Sempre tem que ficar Prestando atenção Tem que estar Ligados em nossos parceiros Porque Não pode passar Informação errada O ouvinte quer A informação certa Para que ele consiga Usufruir bem Para que a gente tenha Os nossos parceiros Sempre com a gente Né, ouvinte Félix É impressão minha Sem dúvida Sem dúvida Vitor Duarte Sem dúvida Você acompanhando Cada vez mais Junto com a gente Com os nossos patrocinadores Acho que é cada vez mais fácil Passar uma informação Correta, né E exata Aos nossos ouvintes A impressão minha Perinovo Se joga O ataque Ou realmente O Vida Louca Ele se fecha E parte jogar No contra-ataque Acredito eu Errado Tem time Tem time Para continuar Jogando a mesma bola No primeiro tempo O que que acontece O Vida Louca É um time que joga Há muito tempo Tem uma estrutura Um pouco melhor E tem jogadores Que disputam campeonatos Fortes aí Durante o ano Então isso Conta muito Conta muito Lá vem Diego Lá vem Diego Na cobrança de falta Ele bateu Pro gol 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 Vai do Peri Diego Bateu muito Bem a falta Ela deu uma quicadinha Matou o goleiro O Gugu Morreu no fundo Das redes Do Vida Louca Diminui O Peri Diminui Agora 3 Pro Vida Louca 1 pro Peri E o detalhe Do gol Do Diego Félix Melo Bolaço de falta Sem chance Para o goleiro O Gugu Bateu forte No canto direito Foi o que eu disse No jogo anterior Que o jogador Do Peri Cobrou Mas a falta Foi fraca E o Peri Entra no jogo 3 a 1 Vida Louca O jogo não acabou O Vitor O jogo não acabou Logo que você Chamou O Bisco Para falar Sobre a situação Que o Peri Vem andando Para frente O gol Acontece Numa bola parada Bola parada Define jogo Cada vez mais Não é não Pérex Define jogo O que acontece Aqui não pode Vacilar É válido Essa galera de 40 anos Que jogava todo O que tinha O que está E o Pino Para o jogador Você dá uma vacilada A vontade prevalece E o Pinha Eu acho que o Pinha Não voltou Porque ele está praticado Se não Ele estaria no jogo Com certeza Para o contrato Que seria O grande jogador E vale ressaltar O jogador Número 9 Do Peri Novo Já teve várias oportunidades O Diego Grande jogador Muito bom jogador Entrou no lugar do Pinha Ele fazendo um jogo Bem legal Ele de pivô De costas com a marcação É difícil tirar a bola Do caixa Como diria Nossos amigos Da imprensa Acredito eu Temos um novo jogo Um novo jogo Um novo jogo Siga na pelota Jogo aqui Placar aberto Pelo time do Peri Aos 15 minutos Não é isso Félix Mello Aos 15 minutos Complica O momento Que nós dizíamos Que o Vida Louca Se fecha um pouco mais Você explicando ali A questão realmente Do Vida Louca jogar Como um time Já profissional Poupar jogadores 3x0 Mas meu Assim como O Vida Louca Fez 3 gols No primeiro tempo O Peri Novo Também pode fazer 3 gols aqui E complicar O placar Exatamente A sua tese Vai se confirmando Do que o Peri Consegue jogar melhor No segundo tempo Por conta Do seu elenco Com muitos jogadores Aí você consegue trocar Lá vem a equipe Do Vida Louca Tentou o lançamento A bola passou Sobrou ali Para o Ailton Tentou Toque de Alcanhar Corta a defesa Vai sair jogando A equipe do Peri Bola na frente Recebeu ali Tocou Para o camisão Número 15 Olha o café Olha o café A categoria dele É brincadeira Peli É O número 15 Ali O Lói O café Falou Tocou É Oending O Quando o juiz é bom e o jogo é bom e os caras querem jogar bola, se eu tivesse fazendo um scout aqui, eu acho que esse jogo não teve 5 faltas, teve Bicho? Não teve 5 faltas e volta realmente, talvez quem estava fora e fazendo a diferença, olha só, não percebemos, mas o Vida Louca começou sem o Xandão, Xandão ele que dita o jogo de um lado e do outro, vamos ver a diferença agora com a camisa número 10, Xandão de volta a campo. Pra mim até aqui, ele e o Claudinho, dois melhores jogadores em campo, de olho no café, que vem fazendo a diferença. Lá vem bola pro Ailton, chute, bem demais o goleirão da equipe do Peri, o Biquinha, ele joga meio estilo futsal, mas conseguiu fazer a defesa e vai sair jogando, lançamento na frente, brigou o Diego, o café recupera, lá vem a equipe do Peri, recuperou, deu uma chegada ali um pouco forte, o Quintana, a falta está marcada, está no chão o jogador do Peri. Merecia um cartãozinho o Quintana lá, é a primeira vez que ele chega, é a segunda vez que ele chegou chegando ali, falta o jogo do Peri, sai pro jogo do Peri, segue aqui 3x1 e o jogo é bom, meu querido Victor. Ô velho, vamos fazer uma comparação, sabe quem esse Quintana lembra bastante, lógico, o que devido a essas proporções? O Ezequiel. O Ezequiel. Exatamente. O Ezequiel. Não é da época do Bispo. Porra velho, eu olhando assim, quase que eu ia perguntar, será que é um apelido que eu não conhecia? Lembra bastante. Bola na frente, lá vem a equipe do Peri, um toque do lado esquerdo, um chute. Que pancada o Mineiro deu, ela passou por cima do gol, foi embora ali de fundo, tiro de meta pro Vida Louca, cresce no jogo a equipe do Peri, velho. É, na trama, a bola passa todas ali pelo Café, o Café tocou ali para o Mineiro, o Mineiro poderia ter cruzado na área para o Diego, mas chutou forte sobre a meta do goleiro Gugu, segue aqui, 3x1 e o jogo é bom. Lá vem a equipe do Vida Louca, bora na frente, aí um toque, a bola sobra pro camisa número 8, Adalto entrou dentro da área, tomou um chega pra lá ali, a bola vai embora na lateral, arremesso para a equipe do Vida Louca fazer a cobrança, e aí Bispo. Mas chegou né Félix Meno, mas chegou novamente, bela trama do ataque ali realmente do time do Peri Novo, finalização acredito, eu do lateral, que eu pedia tanto para subir, mas chegou, chegou mais do que no primeiro tempo. Chegou, chegou bem o Mineiro ali, bateu, ela passou por cima do gol. Lá vem o Claudinho, um pouco sumido no segundo tempo, ele deu uma virada de jogo aqui do lado direito, buscava o Minho, porta a defesa, vai sair jogando no lado esquerdo, lançamento na frente, tentavam nóia ali, a zaga acabou tirando, mas já tá parado, marcado a irregularidade aqui, no campo de defesa da equipe do Peri Novo. Chegamos a quase 20 minutos deste segundo tempo, falta ainda mais 15, tem jogo, tá vivo no jogo a equipe do Peri Félix. É, o time do Vida Loca faz uma atenção com três jogadores ali, tentando evitar a saída do Peri, mas o Peri vem, bem forte, lá vem o Peri. Lá vem o Peri, lá vem o Peri com o Anção do lado esquerdo, ele domina, toca na frente, pra Loi, domina de costas, toca pra, o camisa número 10, carequinha, cabecinha, recebe, pisa na bola, a galera reclama aqui porque o time tá perdendo, ele toca no meio, camisa número 5, Marquinha, Marquinha do outro lado, chega aí o menino ali, na recomposição, o camisa número 9, o Ailton, do terceiro do jogo, o Ailton faz gol, como poucos, com a camisa número 9 da equipe do Vida Loca, já recuperou, recuperou o camisa número 5 da equipe do Peri, o Marquinha, ele toca mais atrás, o zagueirão, o zagueirão ali, o Peter, Peter de novo pra Marquinha, fez um 2, de novo o Peter, recebe, toca na frente, recebeu ali o Vanderlei, tocou na ponta esquerda, agora com o Mineiro, tentou a bola no meio. Café. Café, de novo café, a bola, que bola, que bola do Xande na frente, adiantou demais, perdeu a perna, o Ailton agora, e o Xande, o tapa do Xande, que fase. O Xande, o Ailton deu, só que o Ailton deu, passeio, o mais forte, o nosso seguido na bola, vai crescendo aqui, vamos dar uma boa aí pra mim. Mais bonito, sensacional, canhotinho, bom de bola, esse passe é pra quem tem retrovisor, ele olhou pelo retrovisor e mandou o Félix, se ele não olhou, você não viu ele virando a cabeça, Félix, ele dominou e já deu. Já sabia o que fazer antes da bola chegar, exatamente, já sabia o que fazer antes da bola chegar, esses são os jogadores diferentes. Rogério, conseguiu roubar a bola, vai gravar o contra-ataque, ele toca na frente, a bola pra Ailton Bendy, mais o Peter, recupera a joga pra equipe do Peri, lançamento na frente pro Diego, na força o Diego ganha, de costas pra marcação é difícil arrancar a bola do pé do camisa número 9 da equipe do Peri. Ele toca mais atrás, bola com o camisa número 5, Marquinha, ele abre aqui do outro lado, do lado esquerdo do Mineiro, domina, recebe, toca pra Loi, gira o corpo, dá um drible por dentro, tocou pra Diego, de costas, não perdeu a bola ainda, ele consegue recuperar, bola no meio, Cabecinha, recebeu, de costas pra marcação, pediu o Mineiro, ele não tocou, Cabecinha, agora sim, pra Mineiro, Mineiro vai tentar a linha de fundo, tem a marcação do Ninho, ele fez o levantamento, e acalma no café, domina a bola e vai tentar sair jogando dentro da área, agora sim, ele dá um bico pra frente, mas ela bate, desvia e volta, Marquinha, deu no meio, Cabecinha, recebeu, tocou, recebeu ali, vão saindo, vão saindo, quem recebe é o Edson, Edson na frente, lá vem a equipe do Peri, o chute de fora, o chute do camisa número 7, o Vanderlei, bem demais no gol, o goleiro Gugu, tá tranquilo, tá favorável pro goleiro do Vida Louca, Félix. É, bela trama ali do time do Peri, na entrada da área ali do time do Vida Louca, tocou, finalização, mas o goleiro catou, tranquilo, e lá vem o Vida Louca. Olha o Xande, tentou o lançamento, ele deu um chapéu ali no meio, tentava o lançamento pro Claudinho, tentou o Vigar, recuperou, aí o goleiro, falta ali, o Vigar valeu o caminho número 8, o Adalto, ele recebeu a falta, e o craque do time já pega a bola no camão, já fala, deixa comigo que eu vou cobrar, o homem faz tudo, hein. é, vacilo ali do Peter e do outro zagueiro do time do Peri, não podia ali, tinha que, deu uma matada bonita ali, tinha que ter tirado, espanado, falta para o time do Vida Louca frontal, o craque lá, o número 10, o Xande, 3 a 1. O que que é isso, hein meus amigos, o craque, o camisa 10, como é bonito de ver o homem jogar, e o capitão do time, nada massa, lá vem ele. A faixa faz bem pra ele, lá vem Xande autorizado, me parece que vai colocar força na bola, sem muito jeito, o árbitro Danilo ali, o Dodô do Pixote vai autorizar, lá vem Xande bateu, ela passa, uma punca, ela passou do lado direito do torneio da equipe, o Peri bateu bem na bola, mas bateu um asteiro, um pouco diferente do Diego, né Félix? O Diego passou, lá vem o Peri, lá vem o Peri, tentando diminuir, tá ainda dois gols atrás do placar, tentativa do Diego, recupera e rouba a equipe do Dodô da Louca, vai sair jogando, recebe, o Claudinho pede ali, a aproximação, o Ninho segura, toca mais atrás, agora sim, pra Claudinho, ele recebe, vai trazendo por dentro, agora vai pro Sol, pediu ali o Café, Claudinho, ele prefere o outro zagueiro da equipe, dúvida louca, agora sim, Café recebe, vira o corpo, toca do outro lado pra Rogério, Rogério domina, e que qualidade, Adalto recebeu de costas, vai tentar a bola na frente, vem roubando a marcação, Adalto consegue girar, pediu o Xande, ele toca na frente, pra Ailton, girou o corpo, pediu o Ninho do outro lado, não chega nele, lá vem a equipe do Peri no contra-ataque, o Carequinha tentou o lançamento, a bola não chegou, volta de novo e com a tranquilidade tremendo o Café está jogando, Ninho, recebeu, tocou na frente, Ailton, tocou pra Kitana, Kitana recebe aqui do lado direito, vai pra cima da marcação, tem caminho, abriu, ele vai indo, Kitana, chega bem na cobertura, o Marquinha recupera, bola na frente pra Carequinha, pediu pra receber ali, o Caminho do 7 da equipe do Peri, chega aí, o Vanderlei toca mais atrás, quem recebe é Marquinha, ele toca no meio, Vanderlei de novo, bola mais atrás, Fabiano vira do outro lado pra Mineiro sair jogando, Mineiro recebe, ele toca na frente pra Diego, Diego vai tentar o chute de fora, bateu! que defesa do goleiro da equipe, do vida louca ao Gugu, tranquilo, segura e já sai jogando, sai jogando com o Claudinho, a bola recuperada, o Xande vai tentar brigar, Xande, dá um giro aos clean na bola ali, o craque do time, Claudinho, junto com ele, a bola não saiu, os jogadores do Peri pedem o arremesso, mas segue o jogo, Kitana vai tentar armar o contra-ataque, ele recebe, gira o corpo, agora não precisa ter tanta pressa não né Bispo? Tá tranquilo o jogo, e aí quase 25, chegamos a 25, neste segundo tempo, tá bem tranquilo no jogo. E esses giros fins que você falou pra mim é o drible do Zidane né? Alá do Zidane né? É o drible do Zidane, foi caracterizado por ele. Lá vem Peri. Lá vem Eloy, levantou a cabeça, a linha de fundo, não chegou ninguém, acabou tropeçando, a bola sobra ali, um chute de fora, uma defesa muito boa do goleiro, o Gugu, quem batia era o camisa número 14, o Edson ali, a defesaça do goleiro Gugu, Félix. Bela trama do Eloy ali pela esquerda, o time do Peri tentando com bons passes, mas o time do Vidalgo que é muito perigoso no contra-ataque, o jogo é bom, segue 3 a 1. 3 a 1, de novo veio o camisa número 14, Edson tocou na frente, Eloy bateu pra fora, dentro da área, dentro da área ele deu de biquinho, a bola foi embora, linha de fundo, tiro de meta, quase, quase diminui, faz mais um gol a equipe do Peri, velho. Félix, chamou, temos que elogiar Félix, seu comentário foi perfeito, pra quem olha que ela perdeu, o biquinho dele, porque o goleiro ele armou, o goleiro armou pra ir pro canto esquerdo, o biquinho dele no mesmo canto do goleiro, é que a bola subiu, infelizmente ela subiu, mas realmente ele já tinha tirado o goleiro da jogada nessa bola, e Félix, confesso que o Diego, número 9, com o número 15, o Eloy, tá faltando o Binho nesse ataque aí, pra tocar terror e fogo nesse jogo. Se o Binho tivesse, se o Binho tivesse bem, já tivesse voltado, talvez estaria diferente o jogo, porque daí colocaria uma velocidade bem legal. É, porque o Diego, ele é um pouco acima do peso, se o Diego ficasse mais centralizado, lá vem o Peri. Lá vem o Peri, bola na frente, velho, ela não acreditou na jogada, ela passou por ele, ficou nas mãos do goleiro Gugu, completo e feliz. Porque o Diego, ele cai pelas porras. Vem, sai daí, Vigura aí. Eu acho que ele teria muito mais chance. Vigura aí. A jogada teria muito mais chance ali, mas ele fica aí pra direita, pra esquerda. Vigura. Vigura lá, velho. Se ele fizesse mais um gol de empate, seria o nome do jogo, porque todas as bolas que vem pra ele, ele consegue definir a jogada. Todas, realmente, todas as bolas conseguem definir. E eu até achei estranho ele ter começado no banco de reserva Depois entrou no lugar do Bico, saiu machucado, mas eu achei até estranho Lá vem a Ilta, abriu a ponta pro Binho, dono e meu Levantou a cabeça, fez o levantamento Saiu o goleirão do Binho Saiu bem, vai tentar dar um bico na bola Aliás, o goleirão Biquinha Do goleirão da equipe, do Peri Ele deu um bico na bola ali Olha o Café, primeira vez que o Café não sai jogando Tocando a bola, hein, o Binho Mas jogou sério, né? Jogou sério com a companhia em lateral Lá vem o Peri Lá vem o Peri Vai pra ali ali fundo Deu um drible, o outro Tá bom perdendo Vem demais o zagueirão da equipe Do Zaguitana O zagueirão que joga no Café, ele fica fácil Que lindo o drible Do Camilão da 10 no chão Ele vai pra cima da marcação, agora pisa na bola E dito o ritmo, realmente Ele acelerou, na hora que ele deu o drible O jogador voltou, ele pisou na bola Tocando a calma, assim, agora pôr no meio Vem, vem, vem Ou seja, que jogasse o meu nível mais fácil Eu acho que teria que brindir oportunidade com o time do dia É, e aí a gente vê que o Joguinho da Lúcia é um sabor Eu não sei se numa Copa como essa O elenco faz muita diferença Mas eu acho que O time do, lógico, que o Peri tem qualidade também Ele perdeu a bola ali, foi pro chão Caiu, pediu o pênalti, o arco pro marca Pênalti A equipe do Lúcia da Lúcia em cima do Ailton Ele conseguiu roubar a bola Ele é que o Pênalti foi pro chão Ciclo É o pênalti marcado o pé É, vacilou o Fabiano ali E como o Ailton teve algo a ver com isso O robô Foi derrubado o Pênalti A equipe do próprio Ailton Não conseguiu a bola Segue aqui, 3 a 1 Pode ampliar o time do Vida Louca Pode ampliar E aí, pênalti claro em cima do Camisa Vacilo Vacilo, 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 vacilo O momento em que Peri Vinha jogando um pouco melhor Oferecendo mais perigo ao time do Vida Louca Vacilo Vacilo da zaga Bola tirada ali pelo Mineiro É isso? Mineiro ele? O... Número 9 Muito bom, muito bom jogador do time Ele realmente do Vida Louca Lá vem Fabiano pra bola Vem Xandão pra bola Xandão É Pra ganhar a coroa É com você, Bito Duarte Lá vem Xand, autorizado Correu pra bola Bateu pra fora Pelo amor de Deus Por cima do gol Foi o Xand Não faz o quarto gol E não amplia a vantagem A equipe do Vida Louca E aí, Félix É, foi muita cacau Tirou do goleiro Lá vem ele de novo Lá vem Xand Tocou no meio pra aí Tua bola sobrou Se ofereceu pra ele Xand e bateu Eu acho que não tava impedido não, hein, Félix Eu acho que não tava Mas o árbitro marcou Pelo desvio da defesa Tira o impedimento Que é pra aí Além disso Ele tava atrás da linha da bola Mas tá marcado o impedimento É um lance muito rápido Mas ele tava um pouquinho na frente É um lance muito rápido Eu acho que o juiz O Bandeira não viu O toque do zagueiro Lógico Passou, Marquinhos Passou? Mas o Bandeira marcou O jogo é bom Vem o Vida Louca Finalzinho de jogo Bola de Ailton Ele abriu na ponta pra Xand Tá tentando mostrar serviço Apesar de ter feito um grande jogo Acabou perdendo o fonte Ele joga no meio Quem recebe é Adalto Adalto tocou na frente Recebeu ali de costas O jogador do Vida Louca De novo a bola volta Agora do lado esquerdo Pra Rogério Vai fazer o levantamento Levantou O desvia Ela sobra pra Ailton Ajeitou O corpo vai tentar bater Trava o zagueiro Trava bem o zagueiro do Peri Que vai tentar sair do mundo Lá vem o Peri Tentou o lançamento pro Diego Corta bem o defensor O Mi Agora sobra no Mi O Kitana Dividiu Perdeu Agora não é nada Me parece que tem uma pegada forte Agora não é nada Fizou no pé do cara Aqui é 7 Parou Agora não é nada Fizou no pé do cara Fizou no pé do cara Você tem uma falta Valeu Agora lá Você não quer dar nada Perdi um Fizou no pé do cara Finalzinho de jogo Falta Pelas descontas aqui Teve sacadas Formizações Acabou Você acha que o penalti perdido Pelo chão Pode fazer muita diferença Nesse final de jogo Não acredito que não Sem o Binho Número 10 Já cansado Já do time do Perinovo Bom jogador Número 10 Número 10 Do time do Perinovo Cabecinha Ditou o ritmo do jogo Os melhores jogadores Acreditos do Perinovo Cabecinha Número 15 O Gói E ali o Diego O Binho Ele cansou Ele acabou saindo Então não tem muito o que fazer Agora Não tem peça De reposição Não tem peça Time do Vida Louca Ganhando aqui De 3 a 1 Ditando um bom time também Desnecessariamente Acaba discutindo com o juiz Por causa de uma falta Um pouco mais forte Que não Acho que o juiz pode errar O juiz muito bem na partida Poucos erros O juiz calma e tranquila Isso que é legal Desnecessariamente Não precisa disso Não precisa disso Desnecessariamente Vamos terminar o jogo Um bom jogo aqui Vida que segue Vem ali recebeu Lá vem a equipe do Vida Louca O que foi muito forte Do camisa Número 21 Ali A equipe Do Vida Louca O Johnny Ela passou Foi embora A linha de fundo E vai tentar sair jogando Mas pressionado Também Vem demais O zagueiro da equipe Do Peri Pra sair jogando ali O camisa número 4 O Peter Ele já abre do outro lado Quem recebe Tentável o Eloy A bola volta De novo Kitana Já recuperado O que corre Esse camisa 5 É brincadeira Diga lá Luiz Bispo Félix Mesmo o Peri no pênalti E eu falava Acho que aos 15 minutos Quando o Xandão entrou Mudou o time Do Vida Louca De novo O Peri Tá vindo de cima Não viu o Peri Lá vem o Peri E o Diego De fora de novo Ele bate todas Mas chegou ali Acreditou na jogada O Adalto Travou E foi providencial Ela foi embora Ali de fundo Tiro O Adalto chegou ali O Diego Bateu Então voltando O Peri O time do Vida Louca Quando saiu o Xand Deu uma caída O time do Peri em cima Voltou O órgão Ele entrou E já teve várias oportunidades Até a penalidade Perdida pelo próprio Xand Muito difícil Do time do Peri E vai virar o jogo E segue aqui 3 a 5 Finalzinho já Praticamente O último minuto do jogo O árbitro Olha pro Fernand Ali Vai dar aquele descontinho básico Só pra fechar com chave de ouro A boa volta Lá vem ele Café Linda invertida de bola Mas não alcançou Não alcançou Quando ele comece Da equipe Do Vida Louca No Ninho Ela saiu de fundo Tiro de bola É Não deu 3 a 1 3 a 1 Abraçando mais uma vez Os nossos patros Também Os nossos paracelos Nos parças Atena corretora de seguros Expe de rodas Lava rápido Trivo Ório Doce Brasco BRN Informática E segurança SC9 Contável Auditoria Contabilidade Element Fit Também Macme Acessoria Representação Empresarial Com a gente aqui Nesta transmissão Porque o melhor No esporte É uma grande Caralho Batacute Futebol é arte Ousadia Faz parte Copa Lausanne Quarta com a gente Félix Chamou Falou Félix Momento em que o Bilha Que chama a gente aqui Pra eleger o melhor Jogador da partida Por votação Vocês já sabem meu nome Camisa pra mim Número 10 Xandão Ó o nome do jogo Pra mim também É Xandão Félix Ó o conforto Félix Lá vem levantamento Pra dentro Recebeu ali Vai tentar o toque Pra trás Recupera a bola A equipe do Vidalouca Recebeu ali O Bilhinho A bola vai embora Linha lateral Arremesso pra equipe Do Vidalouca Que terminou Termina o jogo Aqui o primeiro jogo Da sequência de três Da Copa Lausanne